Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para mais um videozinho de receita caseira e a minha receitinha de hoje é hidratação de açúcar. Você escolhe uma máscara, eu escolhi essa aqui, maionese da escala porque eu gosto muito, mas fica ao gosto de vocês. Eu irei colocar duas colheres desta máscara de mexer junto do açúcar. Depois de mexer, eu irei acrescentar uma colher de óleo de coco e irei mexer e irei dividir. O anjo do céu que trouxe pra mim é a mais bonita, a joia perfeita, que é pra eu cuidar, que é pra eu amar. Gota cristalina, tem toda a inocência. Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você. Um anjo do céu... Oi, meus amores, esse aqui foi o resultado da hidrataçãozinha feita com açúcar. Fechou o cabelo super macio, super definido e do jeito que eu gosto, né? Com baita volumão. Tchau.